Bem-vindo ao Village Blue, o seu novo lar em Cachoeirinha. Aqui a tranquilidade e a segurança da sua família são prioridades. E você vive perto de todas as facilidades da região, junto a tudo o que precisa para o seu dia a dia. As opções de plantas das casas são variadas, perfeitas para acompanhar o seu estilo de vida, com espaço de sobra para a sua família viver os melhores momentos. E a infraestrutura do condomínio encanta. É um verdadeiro clube de lazer, com piscinas adulto e infantil, garantindo a diversão de toda a família. Playground e brinquedoteca equipados para os pequenos darem asas à imaginação e brincarem com liberdade. Quadras de tênis e pola esportiva para você praticar o seu esporte favorito. Poucos passos de casa. Espaço gourmet para celebrar o que mais importa, junto com a família e com os amigos. Em um ambiente projetado para o bem-estar e praticidade. Amplo espaço fitness, proporcionando comodidade enquanto você cuida da sua saúde. São mais de 11 mil metros quadrados de áreas comuns e de lazer. E mais de 30 mil metros quadrados de área de preservação ambiental permanente. Além de uma estrutura que incentiva a sustentabilidade e o cuidado com a natureza. Um dos pilares que guiam o projeto do Village Blue. Sua família merece viver com tranquilidade em um local que valoriza tudo o que é mais importante. Sua família merece um Village Blue.